A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor É madrugada, paz e luz pra você Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente Em nome de Jesus O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Hoje é terça-feira, dia do encontro do Projeto Ação Mulher Em todos os santuários do Brasil É dia de buscarmos pela nossa família É dia de aprendermos como dirigir a nossa vida, a nossa família Nos valores e princípios do reino dos céus Diz a palavra de Deus Que a mulher sábia edifica a sua casa E a tola com as próprias mãos a derruba É muito importante você, mulher Aprender a como dirigir o seu lar A como ser esteio espiritual da sua casa Para que a sua família Esteja firmada na rocha de Israel Que é o nosso Deus Há uma grande expectativa no meio das nossas irmãs Para as danças proféticas de Miriam Que elas vão apresentar a Deus Profetizando numa grandiosa fé No Monte Manaim A vitória que elas vão conquistar Através da dança Profetizar E pela fé Conquistar E dia 27 de maio se aproxima Esse dia onde as Marias de Manaim De todo o Brasil vão se reunir No Monte Manaim Para este ato profético Que já trouxe tantos testemunhos maravilhosos Do agir de Deus Na vida das nossas irmãs Na família das nossas irmãs Isso é glorioso demais Eu juntamente com o nosso apóstolo Bispa Bárbara Bispo Rodrigo Estamos nos preparando Para viajarmos para a terra santa de Israel E vamos levar conosco a veste apostólica Aonde o seu nome será colocado E o nosso apóstolo Eu estarei junto com ele Nesse ato profético Em Piairote Onde Deus abriu caminho Onde não havia caminho Onde Deus dividiu As águas E fez um caminho No meio do mar Para garantir a travessia Do povo fiel a ele E a conquista Da promessa que Deus fez E o povo de Israel Possuiu Pela fé Pelo sacrifício Pela obediência A palavra de Deus A palavra de Deus Sabe Quanto mais eu leio a Bíblia E recebo revelação Quanto mais mensagens poderosas Deus traz para minha vida No reino dos céus Através das pregações Dos louvores revelados Mas eu fico Impressionada Com a grandeza De Deus A majestade O poder supremo Do Altíssimo Deus não mudou E o que ele fez No passado Ele está pronto Para fazer Na sua vida Hoje Porque a única coisa Que move A ação de Deus Em direção A sua vida É a fé Que está Na palavra de Deus Para nos conduzir Você pratica a fé Na condução Da palavra de Deus E Deus age Na sua vida Como ele agiu No passado Porque Deus Não mudou E Deus Responde fé Isso é Poderosíssimo Que Deus Abençoe Demais A sua Terça-feira O seu dia A sua família Esteja no santuário Hoje Porque eu tenho Uma palavra de Deus Para você Vai ser um dia Muito especial E ingressando Nesse clima Delicioso De preparativos Das nossas irmãs Para O ato profético Das danças sagradas Das danças proféticas No santo monte de Deus O monte Manain Deus abençoe você Vamos neste momento A reflexão Desta madrugada Com o bispo Dom Luiz de Carvalho É madrugada E mais uma vez Eu me coloco Do seu lado Na unidade Do espírito apostólico Neste momento De oração Neste momento De reflexão Nós estamos vivendo Nós estamos vivendo Uma força espiritual Muito grande Dentro da obra Um envolvimento De poder De força Estamos vendo Cada semana Muitos testemunhos Muitos resultados Eu quero contar Eu quero contar Aqui Sobre Um jovem Adolescente Que ele era Muito Mas Muito perturbado Ele dava Ataques Seríssimos Dentro de casa Quebrava as coisas E Passava mal Agredia o pai A mãe Teve uma irmã dele Que saiu de casa Porque não suportava Mais A forma Que ele tratava A família Por causa Do vício Das drogas Na escola As pessoas Tinham medo Dele Ele era Uma pessoa Completamente Possessa Quando A mãe dele Me procurou E me contou A situação Dele Como estava Agressivo Viciado E Já havia Quatro anos Naquela situação Para muitos Da família Se ele Morresse Era melhor Ninguém Acreditava Na sua melhora Ninguém Acreditava Que ele ia Se tornar Uma pessoa Que se tornou A mãe dele Foi para o santuário Em meio Um desespero Muito grande E ela disse Bispo Eu sou mãe Mas a qualquer Momento Eu vou ter A notícia Que mataram Meu filho Ou que ele Está preso Mas ninguém Na minha casa Aguenta mais Ele Entrou no vício Depois que eu Tive uma discussão Com uma vizinha Que a gente Éramos Amiga E foi uma discussão Besta Bispo Foi uma discussão Porque eu parei o carro Na porta da casa dela E ela queria entrar E ficou chateada Porque eu demorei De tirar o carro Quando pensa Que não Ela Acabou Dizendo Olha Você vai pagar caro Esse tempo Você me fez esperar Éramos vizinhas De uma Frequentar a casa Da outra Não tinha motivo De tanto estresse Mas depois Que essa vizinha Me jurou As coisas Na minha casa Começou a dar errado Bati o carro Meu marido Ficou desempregado E meu filho Entrou pro mundo Das drogas Já tem Quatro anos Eu sei Que ela fez Alguma coisa E eu já fui Em tudo Quanto a igreja Bispo Já bati Em tantas portas E quando eu ouvi Pela televisão Aqui tinha Um santuário Do missionário Adelino de Carvalho Aqui Eu vim buscar Um socorro Eu vim buscar Uma ajuda Me ajude Pelo amor de Deus Bispo Eu olhei Pra aquela mãe E na hora Eu vi a foto Da família Virada De costas As velas Acesas Olha Chega Até ripiar Um coração De boi No meio Muita cachaça Cigarro Whisky Muita bebida Rosas Cadeado Uma corrente Eu vi um trabalho Arriado Numa encruzilhada Com terra De cemitério E foi apresentado Ao chefe De cabeça Aliás Do Tranca Rua Do Zé Pelintra E do Exu Caveira Pra que o Tranca Rua Fosse até Aquela família E o pior de tudo É que aquela vizinha Ela gastou muito dinheiro O espírito Havia me revelado Até a quantia De 21 mil Ela gastou Ela gastou Pra ver Aquela família Toda destruída Quem vê cara Não vê coração Estou falando Aqui agora E o espírito E o espírito de Deus Está me revelando Uma pessoa Que Esta pessoa Ela esfriou Na fé Tudo que o diabo Queria Era esfriar Olha Eu estou arrepiando Aqui O espírito de Deus Me revela A você Tudo que o diabo Queria Era te esfriar Para entrar Na sua vida E destruir A vida Da sua filha Olha O que Que o diabo Está fazendo O espírito De Deus Me revela E há uma pessoa Me ouvindo Agora Que esfriou Na fé Está passando Por um momento Difícil E o diabo Tentou De tudo Pra te esfriar Pra você Não ter forças Contra ele E se tornar Uma presa Fácil Mas ele está Colocando Sua filha Eu não sei Se é mulher Ou se é homem Eu não consigo Eu sei que é um Grau parentesco Pode ser filho Também Eu não sei Eu vejo Que é uma pessoa De grau De filhos Que está ficando Sem rumo Sentindo Um aperto Muito grande Algo te sufocando Há um laço Olha Meu Deus do céu Eu estou vendo Um laço Uma forca Armada Pra levar A tua família Ao desespero Cuidado Cuidado Vincular Teu mal E eu Vinculei O nome Dela O nome Da família Dela inteira Na veste apostólica Porque Agora é só um novo Caminho Pra esta família Ela agora Cumpriu o voto Essa semana Agora Essa semana Que passou Quando foi Domingo Ela cumpriu o voto E nessa segunda Feira Eu recebi Uma ligação E ela Dizendo Pra mim Bispo Eu quero Agradecer A Deus Eu estou Feliz O meu filho Tem três Dias Que não mexe Com droga Chegou Pediu Perdão Pra família E disse Que não coloca Mais essa porcaria Na boca Bispo Bispo As coisas Estão melhorando Dentro da minha casa Tinha um tempo Uns dois anos Que a gente Já não sentava Mais na mesa Pra comer Bispo E quando foi Domingo A gente sentou Pra comer A família Houve um Clima de alegria Depois que a gente Cumpriu o voto Pro apóstolo Levar o nosso nome Pra Israel Na veste dele Houve uma alegria Na minha casa Eu estou ligando Pra te agradecer Bispo Falei pra ela Não Eu sou um comedor De arroz e feijão Grande é Deus Agora Cresça no santuário Pega firme Cuidado Porque enquanto Tá ruim É uma coisa Você tá lutando Contra o mal É quando Melhora Que o inimigo Tenta fazer você Se esfriar na fé Perder o primeiro amor Esquecer de como Deus te encontrou É isso É muito importante Vamos um louvor E volto com a oração Com a nossa apóstola Música 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 Pela manhã eu te contempo Abro os meus lábios pra te exaltar O teu nome mora em mim E o teu espírito eu louvarei Em minha alma fui um rio Em meus olhos Corre claridade Eu te louvarei Te exaltarei Ó meu grande Rei Espírito, Espírito Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Com todo o teu amor Espírito, Espírito Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Vem me envolver Com todo o teu amor Amém! Amém! bispo Dom Luiz, muito forte a reflexão desta madrugada. Vamos orar de joelhos com talite sagrado, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada e eu te apresento a vida desta pessoa que ora comigo agora, onde quer que ela esteja, que ela receba dos céus nesta hora força de fé para vencer porque eu sei meu Deus que pela fé tudo podemos vencer, tudo podemos alcançar e a fé diz a tua palavra que ela é manifestada através da nossa ação, das nossas obras, do nosso sacrifício, da nossa confiança da nossa atitude em direção ao Senhor aquilo que só o Senhor pode fazer na nossa vida ninguém pode fazer eu tenho fé e o Senhor tem todo o poder quando eu manifesto a minha fé o Senhor manifesta o teu poder na minha vida e eu te agradeço Senhor por este privilégio de poder escolher contar contigo na minha vida confiar em ti isso é uma honra isso é uma honra porque isso não é obrigado isso não é imposto para toda a humanidade mas isso é para aqueles que são revelados e decididos e entendem que não é possível uma vida vitoriosa uma vida que cresce que prospera que avança e que é eterna se não tiver o Senhor nesta vida se não tiver a benção do Senhor se não tiver a manifestação do braço do Senhor que só se revela na vida de quem dá crédito a pregação na vida de quem crê na revelação na vida de quem age a fé eu abençoo todos os nossos companheiros que oram conosco nesta madrugada e passo força de fé para vencer em nome de Jesus amém e graças a Deus deixa Deus agir na sua vida Deus todo poderoso no céu Deus de Israel Ele está neste lugar já está a operar já está a operar receba a vitória declarar a sua vitória Ele está neste lugar já está a operar receba a vitória Declare a sua vitória É minha vitória É minha vitória É minha vitória Eu vim aqui buscar É minha vitória É minha vitória É minha vitória Eu vim aqui buscar É minha vitória 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 Eu vim aqui buscar Eu vim aqui buscar É minha vitória É minha vitória É minha vitória muito bem estar aí pra você esse momento de oração graças a Deus ah meu Deus do céu que força lembrando que hoje é terça-feira em todos os santuários do Brasil tem a corrente da família não para leve a fotografia, peça de roupa não pare de lutar pela sua família não pare a obra continua e a todo tempo você precisa estar buscando orando pela família, não pode parar hoje nove da manhã três da tarde e sete da noite tem a busca pela família pela sua casa é preciso, não pode parar não pode parar leve a fotografia, documento leve, leve vai ser benção na sua vida amanhã quarta-feira tem curso bíblico em todos os santuários do Brasil e sexta-feira corrente forte de libertação e nós estamos preparando o nosso povo para que você dê uma oferta para colocar o seu nome na veste apostólica que vai para Israel nós vamos vincular o seu nome na veste do apóstolo para que ele possa entrar no mar vermelho lá em Piairote no lugar que era o beco sem saída eu não sei como é que você está se sentindo se você está se sentindo no beco sem saída se você está se sentindo perseguido pelos teus inimigos se você está se sentindo acuado escravo de uma situação e precisa de um novo rumo precisa exterminar seus inimigos esse trabalho é forte e alguém em algum lugar está sendo revelado nessa madrugada porque quando eu falo meu corpo chega a arrepiar o Espírito de Deus está revelando você é você mesmo vá hoje pegar seu formulário seu envelope para você dar sua oferta e colocar o seu nome na veste do apóstolo antes que seja tarde demais uma boa terça-feira para você a você vovô, vovó, papai, mamãe a você jovem a você criança do Jair Kids a você que está me acompanhando pela primeira vez que Deus te abençoe fique com Deus e até amanhã Música 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 Nestas águas Deus fez Maravilhas Estas águas testemunharam O poder O mar vermelho Não pôde resistir A força de fé De um homem Que orou aqui Estas águas Se abriram Diante da fé De um homem Que simplesmente Acreditou Em obediência A Deus Sacrificou E nos umbrais Das portas O sangue do cordeiro Ele passou À frente eu posso ver Moisés E com ele O arcanjo Miguel Com sua espada E o mar vermelho Se abriu E por aqui O povo Passou Deus abriu Um caminho Pavimentou Uma estrada E o arcanjo Miguel Levantou A espada E o povo Passou E o povo Passou E o povo Aqui passou Passou E a irote E a irote Deus abriu o mar vermelho E deu para o povo O caminho De uma nova sorte E a irote E a irote E a irote E a irote Nestas águas Deus mudou A minha sorte E a irote 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 E nestas águas Deus mudou A minha sorte E a irote E a irote, e a irote, nestas águas Deus mudou a minha sorte. Benditas águas do mar vermelho, benditas aqui, nestas águas. Deus mudou a sorte da minha vida, e tem mudado a sorte de milhares de pessoas que, assim como Moisés, sacrificam o Cordeiro. E pelo sangue do sacrifício, dizem para Deus, Piairote, Piairote, o que era beco sem saída, se tornou um novo caminho. Quando eu pensava que tinha chegado o meu fim, era apenas o começo. Deus colocou o arcanjo Miguel, a minha frente, e disse, os teus inimigos que agora vedes, nunca mais os vereis, nunca mais. Piairote Piairote Nestas águas Deus mudou a minha sorte Piairote 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 Nestas águas Deus mudou a minha sorte Amém. Glória a Deus, que maravilhoso é começarmos mais um dia juntos na oração da madrugada, que você tenha um dia abençoado, cheio de paz e luz. A paz que excede todo o entendimento, que vem do príncipe da paz, Jesus Cristo, e te faz transbordar no seu interior. E a luz que vem de Jesus, pela revelação do Espírito trazendo luz para o nosso caminho, como lâmpada para os nossos pés. Deus abençoe você, e eu quero deixar aqui os dados da conta do altar do Monte Manaim, para você fazer o depósito da sua oferta. Deus tem te abençoado através da oração da madrugada? Se Deus tem te abençoado através da oração da madrugada, dê a sua oferta para Ele continuar te abençoando através desta ferramenta que tem abençoado milhões de vidas em todo o mundo. Vá numa agência Itaú e deposite a sua oferta, altar do Monte Manaim, Banco Itaú, agência 3179, conta corrente 34233, dígito 6. Banco Itaú, agência 3179, conta corrente 34233, dígito 6. Caixa Econômica Federal, agência 1746, operação 003, conta 2527, dígito 9. Você pode mandar a foto do comprovante do depósito da sua oferta para a nossa equipe através do WhatsApp, prefixo 31 991 15 15 43. Prefixo 31 991 15 15 43. Deus te abençoe. Bom dia. Quando Moisés tocou o cachado no mar vermelho, as águas se abriram e um novo caminho surgiu na vida do povo de Deus. O apóstolo Adelino de Carvalho se prepara para voltar a Pia Irote, fincar o cajado nas águas do mar vermelho com o seu nome na veste branca. Ele vai entrar no meio das águas do mar vermelho, significando a abertura de um novo caminho para a sua vida. Um novo caminho, isto é o que você precisa. Um novo caminho na sua vida sentimental. Um novo caminho na sua vida financeira. Um novo caminho na sua vida profissional. Um novo caminho no seu relacionamento familiar. Foi assim com Moisés e com todo aquele povo que acreditou na promessa de Deus. E será assim com você. O mistério do seu nome escrito nas vestes apostólicas que mergulharão nas águas poderosas do mar vermelho. Diz a palavra de Deus, os feiticeiros e o exército de faraó, que hoje vedes, nunca mais os vereis. Nunca mais. Nunca mais. Pia Irote. Um novo caminho para a sua vida. Reino dos céus, uma igreja forte.